Chave, Paulinho, Fernando, Léo de Lúcio Chave, Paulinho, Fernando, Léo de Léo Chave, Paulinho Chave, Paulinho Chave, Paulinho Obrigado. O soldado está aqui, o político está aqui, o soldado está aqui, o soldado está aqui. O soldado está aqui. O soldado está aqui, o soldado está aqui, o soldado está aqui. O soldado está aqui, o soldado está aqui. Obrigado. 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 Conhecem o jogo do orchestramento. Obrigado. E a 100, quem chega mais na frente, pega o 100 Viu pra ter que jogar? Aí eu faço uma combinação Dourada, eu devido pra você Dourada pra melhorar o seu personagem Se eu fizer, eu comecei a apostar 100 Eu vou chegar mais na frente Vou chegar mais na frente Vem jogar uma camposse Josi, eu venho ver o seu personagem Não vou chegar mais na frente Aí eu 모두 vou chegar mais na frente Ele tem que ser que faster? E você tá morrendo? Não tem mais É pesquera, né É pesquera Não tem mais Lá é pesquera Já ela é pesquera Obrigado. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.